Tomaremos medidas para estabelecer o equilíbrio entre os poderes. Em outras palavras, tomaremos medidas, as devidas medidas, contra o STF. Nós iremos fazer de tudo para frear as ações do STF. É isso que o agro está falando, é isso que os deputados estão falando, é isso que os senadores estão falando. E a pergunta é, o que a direita está falando? O que você está falando? Estamos dando corda? Estamos seguindo essa orientação? Estamos reforçando essa orientação? Ou nós estamos distraídos com outros assuntos que não têm nenhuma importância comparado com esse? Então é isso que nós vamos falar hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, seja inscrito no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Precisamos ficar nesse propósito. Eu estava conversando hoje com os amigos do WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, que de vez em quando a gente briga, a gente discute, e uma pessoa, ele colocou um ponto sensacional. A direita não pode ser como uma metralhadora. A direita tem que ser como um míssil. Ou seja, tem que acertar o ponto estratégico. Não é para atirar para todos os lados. Então essas palavras jogadas para todos os lados, essas ações jogadas para todos os lados, nos divide e faz com que a gente não tenha resultados positivos. Se a gente está jogando para todos os lados, a tendência é que não seremos fortes em nenhum deles. E a probabilidade é que a gente acaba perdendo em todos eles. Então o foco tem que ser olhar aquilo, essa é a meta, focar naquilo, todos juntos para esse objetivo. Então é isso. Então se você não é inscrito, como eu falei, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha para o grupo de WhatsApp. Nossa meta é chegar a 10 mil joinhas, todos os vídeos. Então ajuda a gente a chegar nisso aí. E principalmente você que tem aquele amigo que tem desistido da política. É isso que a esquerda quer. Enquanto mais pessoas desistem da política, enquanto mais pessoas conservadoras, pessoas de direita, eles estão desanimados com o Brasil, desanimados com a política, que eles estão incrédulos com resultados, é o que eles querem. Então não adianta a gente desistir. A desistência não vai fazer com que o Brasil mude. Se você desiste, você simplesmente está concordando com o mal que há no Brasil. Ah, Fábio, mas não é fácil. Mas é claro que não é fácil. Nada é fácil. Nada que é bom nesse mundo é fácil. Então a gente precisa focar no que nós estamos fazendo. Precisamos entender o jogo, precisamos estar junto do jogo e não atrapalhar. Vamos dar essa matéria aqui rápido para a gente bater esse papo aqui com você. Vamos lá. Olha só isso aqui. Tomaremos as medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, diz bancada do agro. FPA vai apoiar PEC, que suspende decisões do STF. Tem todo o meu apoio. A Frente Parlamentar na Agropecuária, mais conhecida como a Bancada do Agronegócio, emitiu uma nota nessa terça-feira, 26, ontem, informando que não vai aceitar qualquer interferência na prerrogativa do Legislativo do Congresso Nacional. Olha isso. Olha se isso não é uma bomba. ressalvado o nosso respeito às competências do Supremo Tribunal Federal, como a Corte Constitucional, não aceitaremos qualquer interferência na prerrogativa legislativa do Congresso Nacional. Comunicou a bancada do agro. Tomaremos as devidas medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Ou seja, nós iremos frear as ações do STF. Nós iremos freá-los. Se eles estão indo contra a Constituição, nós iremos freá-los. E hoje eu vejo isso como um dos maiores problemas no Brasil, que é o STF fazendo leis. O STF essa semana criou, ou está tentando criar, três leis. Uma da questão do agro, prejudicando o agro. O outro, que nós já falamos várias vezes, que o negocinho, que as pessoas usam aí, que eles querem liberar. E o outro, que é o AB, que é uma destruição total. Então, eles, em uma semana, eles tentaram criar três leis que a esquerda quer. É como se eles fossem criando lei de tabela. A esquerda quer essa lei. A esquerda tem medo de se posicionar, porque sabe que 80, 70% da população é contra. A esquerda vem mentindo para o povo brasileiro. O Lula, mentiroso, falou que faria, depois falou que não faria, falou que era a favor, depois falou que era contra. Então, as pessoas não sabem nada. Mas agora, a Suprema Corte está fazendo o que o Lula disse que faria. E aí, ele fica quieto. Tem medo de se posicionar, porque sabe que a população é contra. Então, é isso que está acontecendo. Aí, eu pergunto para você, aquela pergunta, qual é o mais importante para o brasileiro? Na sua opinião, qual é a coisa mais importante hoje no Brasil? É eu e você, a direita brasileira, nos preocupar e atacar Tarcísio e Zema ou a direita brasileira se preocupar em estabelecer esse resultado positivo? Entende quando eu falei, como o nosso amigo no WhatsApp falou, que era uma metralhadora atirando para todos os lados? Então, é para a direita focar em frear o STF e suas ações inconstitucionais ou é para a direita ficar atacando o Tarcísio, o outro ataca o Zema, o outro vai atacar não sei mais quem? O que você acha que é o certo? Eu, conversando com as pessoas hoje, eu expliquei para elas. Existem multidões, milhões de pessoas que gostam do Zema. Existem milhões que gostam do Tarcísio. Existem milhões que gostam do Bolsonaro. Se você ataca o Zema, aqueles que gostam do Zema vão tentar se defender. Aí começa essa briga. Aí eu pergunto, a eleição é 2026? A própria Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, para colher. Agora não. A eleição é 2026? O problema que nós temos agora é esse? A solução está na nossa frente e nós estamos discutindo um assunto para 2026. Cara, vocês não estão vendo que isso é um erro da direita? Você viu a esquerda? Alguém da esquerda? A esquerda raiz aí querendo dizer quem é que vai ser o candidato para a presidência em 2026? A esquerda está focada nos propósitos delas de hoje. A direita está espalhada em todo lugar, cada um falando uma coisa. Então olha o que você está falando. A gente nem sabe quem vai ser o candidato da direita em 2026. Nós nem sabemos se o Bolsonaro vai ser o candidato ou se o Bolsonaro vai escolher o Zema. Imagina você que está criticando o Zema agora que não sei o que, que o Zema é isso, que o Zema é aquilo. Aí o Bolsonaro em 2026 fala o nosso candidato vai ser o Zema. Você vai fazer o quê? Você vai votar para o Zema. Se o Bolsonaro escolher o Taciso, vou votar para o Taciso. Se o Bolsonaro escolher o Zema, vou votar para o Zema. Se o Bolsonaro escolher um outro, vou votar para o outro. A gente nem sabe quem será o candidato em 2026. Então a gente está gastando energia em criticar a própria direita, a direita criticando a própria direita, enquanto nós poderíamos estar dando força para o Girão, força para o Agro, para que realmente venhamos frear o STF. Então, muitas pessoas, algumas pessoas falaram assim, ah, eu não gostei, eu não quero saber, eu vou criticar o Zema assim e já saí desse canal. Meu filho, sai e não volte. Porque se sua cabeça é essa, assistam vídeos do Lula, porque o Lula pensa exatamente como você. O Lula quer que a direita fique atacando a direita e que esqueça de falar dele, que esqueça de frear o STF. O nosso maior problema agora é o STF. É as coisas que eles estão fazendo de maneira ilegal. E de uma maneira, na Constituição, os deputados vão tirar o poder do STF, cortar as asas do STF para poder equilibrar o Brasil, trazer o equilíbrio de volta. Então, o nosso maior problema é esse, não é 2026. Isso aí a gente resolve depois. Entendeu? Resolve depois. Mas tudo bem. Tem gente que nunca vai entender isso, vai continuar nessa palhaçada de fofoca, em vez de simplesmente ver o que está acontecendo. Conforme os membros da FPA, a cúpula está ciente do verdadeiro papel de poder legislativo e repudia a usuparção da competência por parte do STF em matérias relacionadas à legalização do negocinho, descriminação do AB, direito de propriedade legítima de defesa. Três coisas fundamentais. que nós temos agora. Manifestamos nosso firme, integral repúdio às decisões que invadem as competências parlamentares no termo do artigo 49 da Constituição Federal, concluiu bancada do Agro. Assinaram a nota FPA outras 17 frentes parlamentares, além da de liderança do PL e do Novo. Veja a lista. Tem uma lista gigantesca. São 372 o total. 372 já é suficiente para criar uma emenda constitucional. Prioridade da bancada do Acro será a PEC contra a decisão do STF. Conforme apurou o Oeste, o pontapé inicial da bancada deve ser o apoio à proposta da emenda constitucional, PEC, de autoria do deputado federal Domingo Silva. A proposta altera o artigo 49 da Constituição para que o Congresso Nacional suspenda, por maioria qualificada, decisão de STF. De acordo com o texto, o Legislativo poderá, em votação de dois turnos em cada casa, sustar os efeitos das decisões transmitadas pelo julgamento do Supremo. Muito bom. A ação da bancada do Agro acontece em respostas às recentes decisões da Suprema Corte, em especial, que rejeitou a tese do marco temporal. Aquilo que eu vim falando para vocês já tem algum tempo, o tem que piorar para melhorar. E eu tenho que mostrar isso para vocês. Eu não estou dizendo para você, por exemplo, muitas pessoas já vieram a mim, ah, Fábio, eu quero mais que o Agro se dane, porque quando eles estavam perseguindo o pessoal da internet, o Agro cagou para isso, blá, blá, blá. Não é momento momento de divisão. Não é momento de espalhar a coisa para todos os lados. É momento da gente focar no maior problema que tem o Brasil hoje e resolvê-lo. Então, o que acontece? Ah, mas o Agro fez isso. Mas hoje o Agro está sentindo a água batendo no bumbum e ele percebeu que ninguém, ninguém vai estar seguro se eles não cortarem as asas dos togados, que eles venham poldar essas asas, que os togados venham entender que eles não podem criar leis. E os togados acusam o Congresso de serem omissos e não fazerem nada, o que é uma mentira. O Congresso, nós temos leis sobre o AB, mas eles querem criar suas próprias leis. Eles querem mandar no Brasil. Essa é verdade. Então, agora, o que a gente vê no nosso Congresso é uma briga contra esse sistema. Então, nós temos que entender isso. Vamos lá. Olha só, por exemplo, o que o Girão falou aqui. Olha o que o Girão falou aqui, pessoal. Olha isso aqui. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, 19 horas e 16 minutos. Acabamos de derrubar a sessão do Senado Federal numa obstrução conjunta da oposição aqui nessa Casa, revisora da República, tendo em vista os abusos, a falta de respeito do nosso Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas nossas aqui, legislando sobre droga, aborto, marco temporal e uma série de outras matérias que nós fazemos a nossa parte aqui e eles desfazem lá. Então, acabamos de derrubar a sessão, não conseguiu o quórum para a votação de uma matéria, que são, no mínimo, 41 e automaticamente caiu a sessão no trabalho da oposição. Importante, mantermos vigilantes e firmes para que, em primeiro lugar, a gente possa se dar respeito aqui e exigir respeito do tribunal que manda e desmanda no país, um tribunal, infelizmente, político e ideológico. Grande abraço, muita paz. O que é mais importante? Diz para mim o que é mais importante. É você ficar atacando o Zema ou a gente propagar isso? É você ficar atacando o Tarcísio ou a gente propagar isso? É você ficar atacando o outro ou é nós nos unirmos e falar, olha, isso aqui é a pauta mais importante do dia. Vamos ter a mentalidade do míssil, apontar é uma coisa, pegar numa coisa. Qual é a coisa? É a gente frear as coisas inconstitucionais que estão fazendo a Suprema Corte. É isso que a gente precisa. O que o Senado está fazendo? O que nós queríamos que ele fizesse há tempo atrás. vocês acusavam, nós acusávamos o Congresso de ser omisso. Hoje eles deixam de ser omisso e vão para cima. E nesse momento em vez de todos nós fazer vídeo, propagar vídeo, falar, mostrar, levantar o cara que está desanimado, mostrar que está acontecendo alguma coisa, tem uma luz lá no final do túnel e essa luz agora está cada vez maior? Não. A gente vai ficar brigando, discutindo sobre 2026 que a gente nem sabe. A gente nem sabe. Mas, Fábio, se o Tarciso for um traidor, a gente discute isso em 2026. Mas, Fábio, se o Zema... De 2026, a gente discute isso. A gente discute em 2026. Vamos discutir o hoje, o que está acontecendo hoje, e deixa isso para depois. É tão difícil de entender, é tão complicado assim de entender as coisas. Eu falo, as pessoas não querem ver política. As pessoas não querem entender como a política funciona. Nós estamos numa guerra política, temos que lutar com as armas políticas para a gente vencer. Mas, parece que o brasileiro foi doutrinado com novelas, fofocas, intrigas, e é isso que eles querem. Quer que a gente fale em videozinho, brigando com o Zema, brigando com... Não, 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 não. Eu não vejo a esquerda fazendo isso. Eu não vejo a esquerda debatendo quem vai ser o indicado da esquerda para 2026. Eles estão focados em abafar as cagadas que Lula faz. Eles estão focados em dividir a direita. Eles estão focados em fazer com que a gente, em vez de preste atenção no que está acontecendo, fique falando sobre direita ou outra direita. É isso que eles estão fazendo. Eles estão simplesmente usando de estratégia em cima da direita que não está usando estratégia nesse momento. Não está usando. Está perdido aí. Não, eu não gosto de A, não gosto de B, caraca. Isso aí vai ser em 2026. Nós estamos em 2023. Você está entendendo? Nós estamos em 2023. O que importa? O que é o mais importante para você? É isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que ver. Vamos lá. Vou ler alguma matéria aqui que vocês vão concordar comigo que é mais importante do que essas palhaçadas que estão fazendo. Vamos lá. Vamos ler algumas matérias. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Deputado propõe lei que estabelece voto impresso e contagem pública em eleição. Não é isso que vocês querem? Não, Fábio, é importante a gente falar do Zema. Não, Fábio, é importante a gente atacar o Tarcísio. É? Não é mais importante a gente falar sobre isso? Não é mais importante a gente propagar isso? Mostrar o povo brasileiro, o cara desanimado, que olha isso aqui, vamos apoiar essa proposta? Porque no momento é o seguinte, ah, Fábio, tentaram fazer isso e foram barrados, ah, entendi. Então a gente tenta uma vez, não deu certo, desiste. É isso? Desiste? Meu filho, você não está lutando contra uma parede, você está lutando contra inimigos. E quando você age, toda a nossa ação tem uma reação. Então é claro que vai ter um setback. É claro que a gente vai, é uma batalha todo dia. A gente perde uma batalha, amanhã é outra, meu filho. Amanhã a gente vence. É isso que a gente faz. A gente não desiste. Então o que acontece? Vamos lutar para outra. Só que agora o cenário é diferente. Por que o cenário é diferente? Porque nós temos uma bancada e você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Isso é política. O que acontece? A bancada do agro está sentindo a água batendo o bumbum. Então a bancada do agro chega à bancada evangélica, chega ao pessoal do PL, chega aos outros. O que fala precisamos do seu apoio porque esse negócio do marco temporal vai ferrar com a gente aqui do agro. Então eu preciso do apoio de vocês. Aí o pessoal desse lado fala tá bom, já que você precisa do nosso apoio, a gente também precisa do seu apoio. O negócio do AB, a ala evangélica vai falar e o negócio do AB aí? O AB? Bota ali no comentário você que sabe o que é o AB. Não quero falar essas palavras, sabe como é que é. O AB. Então a ala evangélica é muito preocupada com esse problema do AB e eu também. Então uma mão lava a outra. A gente te ajuda nisso, você ajuda a gente nisso. Aí vem o outro. Já que a gente quer ajuda, vamos nos unir contra as ações dele? Que tal a gente faz isso aqui? Propor essa lei. Estabelece o voto impresso. Estabelece a contagem pública. Se quiser meu apoio tem que fazer isso. Então você começa a ver uma coisa importante. Isso é política. Isso é importante. É isso que nós temos que propagar. É isso que nós temos que falar. Aí você entende. Não, Fábio, o importante é eu falar que o Tarcísio não presta. PGR, que é pronunciamento de Toffoli sobre localização de dia de acordo de Obedesch. Ou seja, o Toffoli falou uma tremenda de uma cagada. Ele ou foi enganado ou foi ignorante. Ou seja, não sabia, não tem conhecimento de causa porque ele disse que a Obedesch, na questão da delação premiada, investigação, não tinha nada que ver com o lado exterior. Ele usou toda a sua tese falando que, olha, o negócio é tão fajuto que você vê que no exterior não teve. E teve. Ou seja, uma informação errada. Aí o Fábio Dino falou que, não, na hora que a bomba sempre estoura para o mais fraco. Começaram a acusar o Fábio Dino, o Fábio Dino acusou ele e agora a PGR quer que o Dias Toffoli venha a público e venha dizer o que foi essa cagada que ele fez para que ele explique. Vamos ver se ele vai ter capacidade de explicar. TSE exclui Forças Armadas de Fiscalização das Unas Eletrônicas. Isso aqui eu falei hoje pela manhã. Vou repetir. Pessoal, não somente excluiu as Forças Armadas como também excluiu o STF. Então isso aqui eu acho que é algo bom. Não vejo algo ruim. Nós temos um deputado propondo votos impresso. Nós temos agora o STF, teremos o TSE em 2026 com André Mendonça e Nunes Marques e agora o STF está fora. Ou seja, o STF não vai poder se envolver. Ah, mas o Exército também não pode. O Exército teve e não fez porra nenhuma. Então qual a diferença? Agora o STF fez. Então agora o STF fora, o Exército fora, só o TSE quem está no comando. quem é o presidente e o vice? Não vai deixar com que coisas erradas aconteçam. Acredito eu. Por isso que eu estou falando para vocês que a vitória virá a cavalo. A advogada afirma que Moraes ignorou sustentação de réu do dia 8 de janeiro no plenário. Até mesmo a esquerda tem se levantado contra o Moraes sobre isso. Até mesmo a OAB que é uma união dos advogados que nunca está no lado certo estão indo para cima do Alexandre de Moraes dizendo olha, não pode fazer uma coisa dessa virtual. Tinha que ser presencial. Então você vê coisas mais importantes do que falar disso. Impeachment de Barroso segue na gaveta de Pacheco há dois meses. O Pacheco nesse momento está revoltado porque muita coisa ruim está acontecendo que ele está estressado. O Pacheco perdeu todo o capital político o Pacheco quer voltar à política porque ele está no Senado mas vai sair e não vai ser eleito nem para síndico de prédio só que aí eu falei para as pessoas o Pacheco é de Minas aí uma pessoa falou assim Fábio, você não sabe o que fala o Pacheco não é mineiro. Putz eu não estou dizendo que o Pacheco é mineiro estou dizendo que ele é senador por Minas eu sei que o Pacheco não é mineiro mas ele é de Minas senador por Minas então ele vai querer ser o que? O governador de Minas ele vai querer ser governador de Minas e para isso ele precisa de capital político quem tem capital político? Nós ele quer o capital? Toma lá da cá impeachment um juiz aí que a gente pensa em de repente te dar uns votos não é? faz uma lei proibindo a legalização do negocinho que a gente pensa aí de repente te dar um voto é toma lá da cá a política é toma lá da cá mas não é toma lá da cá da época do Lula que era dinheiro não, não é nada disso é política meu voto por suas coisas certas Janja vai anunciar medidas no Rio Grande do Sul a Janja o Lula vai ter a cirurgia agora na sexta-feira e a Janja vai passar recado vai ser a pombinha de recados do Lula uma coisa ridícula nos Estados Unidos nós temos na emenda quando o presidente é incapacitado o vice-presidente assume até que ele volta a ser capacitado é isso que acontece nos Estados Unidos mas o Brasil é uma zona por isso que essas coisas sim acontecem e na guerra a Ucrânia Zelisky anuncia a chegada de tanques norte-americano nós sabemos que a guerra é triste é preocupante é problemática mas nós também sabemos que precisamos continuar essa luta porque a Rússia não pode ganhar fiz uma live dois dias atrás e expliquei pra você que o AB na Rússia tem mais de 100 anos as pessoas pensam que o Putin é aquele o soberano é conservador é bonzinho tá salvar o mundo Rússia o AB tem mais de 100 anos o Putin como um ditador ele pode fazer o que ele quiser no país dele e uma coisa ele não fez foi proibir o AB ele legalizou não mas não é isso Fábio vai estudar meu filho vai estudar Deus abençoe todos vocês te vejo mais tarde tchau tchau um abração galera não esqueça de dar o joinha e compartilhe com seus amigos e compartilhe com seus amigos